Olá, sejam todos bem-vindos a mais um BananaCast, o seu podcast. E hoje, gente, estamos aqui relembrando o princípio, né? Somente Starla e eu apresentando o programa, vai ser apresentação, entrevista e bate-papo e tudo junto e misturado. Por que está acontecendo isso hoje? Porque tínhamos assuntos a tratar, assuntos do nosso interesse, assuntos que a gente gosta de abordar. E como nas entrevistas normais nós somos os apresentadores, a gente não pode ficar falando mais do que o convidado. E já aconteceu isso. Deu às vezes extrapolar um pouquinho, principalmente eu, ele até que não, ele é mais controlado. Mas como eu falo muito, eu falei, gente, eu preciso ter um episódio só pra mim e pra ele. Pra gente poder conversar à vontade, sem preocupação, de estar invadindo o espaço do convidado. Então, esse programa hoje é exclusivo pra gente matar a saudade de um bate-papo em que a gente vai poder falar muito, que é o que a gente gosta. É isso daí. E pra não deixar passar batido, pessoal, isso que ela acabou de falar vai estar diretamente ligado com o que nós vamos discutir hoje. Que é falar, falar. Palavras de afirmação. Ó, acabei de dar um spoiler, hein? Será que alguém sabe o que é isso? Palavras de afirmação? Ah, eu acho que eles sabem já. Sabe, né? Pessoal, pessoal, nossos inscritos são antenados. São, são antenados. E assim, nas redes sociais também, né? Então, isso é assunto que eu já falei nas redes sociais. Eu imagino que algumas pessoas aqui vão lembrar. Vão sim, com certeza. Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito ainda no BananaCast, se inscreva. Esse é seu podcast. Como nossa querida apresentadora Jaqueline já nos falou, hoje é um programa diferente, especial. Voltando um pouco às origens, não é? Não é que a gente sentiu saudade de estar aqui pra poder bater esse papo? A gente falou, não, vamos tirar um dia aqui e vai ser só nós dois. Não, e o propósito desse programa, desde o princípio, foi isso também. Tanto é que a gente começou nós dois. Então, assim, uma vez ou outra a gente vai aparecer aqui, dessa forma aqui, o dia que a gente tiver um assunto muito específico, que tiver alguma coisa que a gente queira trazer aqui pra vocês, alguma mensagem, né? Alguma reflexão sobre determinado assunto, a gente vem, nós dois, né? Que gostamos de falar pra trazer essas mensagens aqui. É isso daí. E aproveitando, queríamos deixar os agradecimentos aos nossos patrocinadores. É isso mesmo, pessoal. A turma não deita aqui, ó. E hoje, quem tá conosco é a turma da Capricho. É isso mesmo, pessoal. A rede Capricho, aquela rede que você sabe que tem sempre uma loja perto de você. Hoje ela tá aqui em várias cidades de Goiás. Com certeza tem uma próxima. Lá você vai encontrar móveis, eletro, eletrônicos, tudo aquilo que a sua casa precisa pra ficar com a sua cara. Então, se você tá querendo aí trocar de roupa, de guarda-roupa, comprar uma cama nova, colocar aquele colchão. De roupa também. Tem a Capricho mais, né? Que vem de roupa também, né? Então, eles têm de tudo, né? Até berço. É, tudo. Se você tá pensando em ter um neném, aqui, ó. Vai lá, lá, vai ter um berço na sua criança. Carrinho de bebê. Além do diferencial, que é o atendimento. E as belas condições de pagamento. Porque, gente, se tem uma coisa que eles têm, e a gente tem que ressaltar, são as excelentes formas de pagamento. Tanto no crediário, como no cartão de crédito. Então, assim, eles sabem negociar. Ah, tem um detalhe que você não sabe. Eu acho que você não sabe disso. Eles cobrem qualquer oferta. Então, se você levar... Mentira. Tô te falando. Que isso. Falei diretamente hoje com a Natália, e ela me garantiu. Levou qualquer oferta lá, eles vão cobrir a oferta. Então, gente, quer coisa melhor que isso? É garantia de sucesso, não é não? Então, pra você que já conhece, visita lá de novo. E pra você que ainda não conhece, vai lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar o produto que vai dar certinho com a sua necessidade. Natália, um beijo, um beijo pra toda a equipe. Gratidão. E, dando sequência, então, moçada. Vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que são as cinco linguagens do amor. Do Gary Chapman. Falei certo? Falou certo. Gary Chapman. Isso é porque eu tenho nível intermediário de inglês, gente. Ele acha que ele tem intermediário, né, gente? Ele jura. Pessoal, quem já viu esse livro aí, já leu ou já ouviu falar? Deixe aí nos comentários, tá? E, aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você acessar ele. Pra você acessar, não. Pra você comprar ele lá na Amazon. 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 Eu falei que o meu nível intermediário. Você pode falar Amazon, né? Você não precisa ficar inventando muita moda, não. Tá bom, sim. Amazon. Nível intermediário de inglês. Pessoal, então, tá aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse livro hoje, que é um assunto que faz disso que nós estamos querendo tratar sobre. Por que, Stálio? Queremos falar sobre as cinco linguagens do amor? Porque é isso que faz um casamento acontecer, pessoal. Não só um casamento, mas, assim, todo tipo de relação, né? Todo tipo de relação. Então, esse livro aqui é interessante. É bom a gente falar no início pras pessoas não pensarem que é só sobre casamento. Porque quando você olha essa capa aqui, o que você imagina? Ah, casamento. Na verdade, o livro é sobre casamento. É sobre casamento. Só que, quando você lê ele, você percebe que os ensinamentos, os ensaios que são aqui vão te levar além do casamento. É pra qualquer coisa a nível de interação com pessoas. Esse aqui é pro casamento, é pro namoro, é pro trabalho, é pras relações familiares, pra tratar com mãe, com pai, com amigo. É pra tudo, tá? Todo tipo de relacionamento. Inclusive filhos. Isso. E tem até uma versão dele pra filhos. Ah, isso eu ia falar. Tem a versão pra filhos, né? Eu não li ainda, né? Mas eu pretendo ler. Mas, assim, esse livro, quando a gente olha na capa dele, às vezes, assim, a gente tem um certo preconceito pra aquelas pessoas que não são chegadas em livro de alta ajuda, você bate o olho nessa capa aqui e você pensa, ai, você quer um livro de alta ajuda. Essa capinha toda, dengosa aqui, que é esse pessoal na praia, né? Então, às vezes, você não dá nada por ele, gente. Mas que dengosa, né? Tudo coisa que eu não sou, né? Então, você olha, que às vezes você pensa, assim, que livro ruim, né? Não tem uma capa, às vezes, muito atrativa. Eu acho que ele poderia ter uma capa mais, assim, chamativa. Ah, eu não gosto, não. Eu gosto de coisa mais, assim, sei lá. Não, não gostei. Mas, enfim, ele é muito além do que a capa. Respeito a sua opinião, querida. É. Não, mas ele vai além da capa. Então, a gente, às vezes, olha a capa, por isso que tem aquele ditado, não julgue o livro pela capa, tá? Esse é um desses casos. Muito bem. Vamos ver se você está afiada? Ixi, tem tempo que eu li ele, hein? Quais são as cinco linguagens do amor? Vou tentar aqui. Pior que eu realmente, eu não li ele por agora. Já tem tempo. Isso é o teste, pessoal. Teste de prova de fogo. Palavras de afirmação. Certo. Tempo de qualidade. Certo. Não tem ordem, não, né? Tanto faz a ordem. Presente. Certo. Eu falei toque físico? Não. Falou agora. Toque físico. E por último? Atos de serviço. Muito bem, ó. Nossa. Quase que eu não lembro. Acertou, pessoal. Está afiadinha. Está afiadinha no negócio. Olha só. Você, quando conheceu o crush, ou a crush, o que aconteceu naquele momento? Não teve aquela paixão? Todo mundo passa por aquele momento de paixão, né? Não é gostoso estar apaixonado? É bom estar apaixonado, querida? É bom. É bom. O que você sentiu quando você estava apaixonada por mim? Vontade de ficar o tempo inteiro junto. Bom, é isso aí. Passar tempo de qualidade. E você viu que eu perguntei quando ela estava? Ela nem falou, nossa, querida, eu ainda estou. Não, mas eu ainda estou. Eu vou atrás dele até no banheiro, gente. Ele está lá fazendo as necessidades dele. Eu estou sentada na porta olhando para ele. Isso é amor mesmo, hein? Brincadeira. A paixão é algo que é momentâneo. Tem data de validade. Paixão tem data de validade. E o que é o problema do relacionamento? E a estimativa é dois anos, né? Inclusive. Até dois anos. E, assim, se for uma paixão secreta, vamos dizer assim, eu te admiro, mas nunca tive coragem de chegar em você, ela dura até um pouco mais do que isso. Porém, é algo que tem data de validade. Então, acaba. E o que é o problema dos relacionamentos que são, não vou dizer mal estruturados, mas que são totalmente motivados por paixão? Que as pessoas raramente entendem que isso acaba e, uma vez que a paixão acaba, se você não tiver ali estabilizado um nível de relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira, seu casamento está fadado a morro abaixo. É igual um gráfico de matemática. Você vai fazer assim, ó. Tem o pico. O pico é aquele nível máximo de paixão. Passou daqui, meus queridos, ó. Cai. E, às vezes, muita gente tem essa necessidade de ficar sentindo essa paixão, de achar que vai ficar sentindo isso. E a gente vê muita gente que separa e aí acontece a primeira vez, separou por causa disso, porque a paixão acabou, vai acontecer a segunda, vai acontecer a terceira, porque você vai estar sempre querendo sentir aquela paixão. Então, sempre que aquela paixão terminar, você vai dar um jeito de encerrar seu relacionamento. Eu vou dar outra palavra aqui que seria um sinônimo, sinônimo de paixão dentro desse contexto. Obsessão. Obsessão? É. É, acaba quando você está apaixonado, você fica obcecado, né? O que acontece? Você está apaixonado? Você está lendo um livro e você está pensando, cara, não consigo me concentrar aqui. Só fico pensando na Jaqueline. Fica aquela fissura, aquela coisa louca assim, ó, Jaqueline, Jaqueline. Se você está falando no telefone, você está pensando na Jaqueline. Se você está brincando com o cachorro, você está pensando na pessoa. Qualquer coisa, você está no banheiro, você está pensando na pessoa. É um nível de obsessão. Logo, o que o cérebro da gente coloca? Se eu estou tão obcecado, quer dizer, estou apaixonado, quer dizer que eu amo essa pessoa, quero passar o resto da minha vida com essa pessoa, porque até o fim dos nossos dias, o que nós vamos sentir é esse sentimento eufórico, de obsessão, de não conseguir tirar a pessoa da cabeça. E quando isso acaba, é o Deus usar a vida. É hora do desastre acontecer. É. E o que a gente pode fazer para evitar isso? Bom, na minha visão, é saber, né, ter esse conhecimento de que a paixão é diferente do amor. E tolerância, né, a gente tem que aprender a ser tolerante, porque qualquer relacionamento que você entra, tanto em relação a relacionamento entre companheiros, né, homem, mulher, casais, amizade também. Então, eu acredito que a gente tem que ser mais tolerantes e saber que a gente tem que tolerar um pouquinho. Então, se você acabou aquela paixão ali, acabou aquela euforia, aquela coisa, calma, tenha paciência, não joga tudo para o ralo, não. E a boa noite, você é que tem solução para isso. E qual é? A solução para isso é a gente interpretar como a pessoa comunica o amor. Eu falei brincando aqui que eu tenho língua intermediária de inglês, mas eu não tenho. Mas, digamos aqui que eu vou começar a falar mandarim. Você vai entender o que eu estou falando? Konishuá. Que isso? De jeito nenhum. Naruto? Não. Você não conhece Naruto? Não, o Naruto sim. Agora, o que significa Naruto, eu não sei não. Eu sei que é um personagem. Mas, enfim, se eu começar a falar, então, outra língua, a pessoa não vai entender. Você vai conseguir manter uma comunicação, vamos dizer assim, produtiva comigo? De jeito nenhum. Você vai conseguir comunicar. O que você vai começar a fazer? Eu vou gesticular, né? Tentar mostrar. Vai mostrar aqui, ó, não, isso aqui, ó, tal, tal. Aí eu vou olhar, vou observar, vou parar ali. Vou ter um certo nível de entendimento. Mas a percepção, eu não vou ter. Porque chega uma hora que fica desgastante essa comunicação. Porque você quer que algo seja fluído e não flui. É, vai fluindo, nem flui, né? Vai acontecendo forçadamente, né? Sabe aquela coisa que vai no tranco, assim? E é isso. Agora, se eu consigo entender a linguagem que você fala e você entende a que eu falo, qual que é a tendência? A tendência é dar super certo e fluir. E fluir. É justamente isso que o Lilo fala. Não é à toa que o nome é As Cinco Linguagens do Amor. Por quê? Se eu entendo a linguagem que você está falando, logo eu vou conseguir me comunicar melhor com você. E quando a gente classificou aqui essas cinco linguagens, não foi à toa. É porque cada uma tem um significado. Por exemplo, palavras de afirmação. Estamos casados e eu pago as contas da casa, pago a parcela do aluguel, pago a parcela do carro. Eu brinco com as crianças e trabalho muito. E acho que isso é o suficiente. Porque, para mim, a forma de mostrar que eu amo é pagar as contas da casa. Atos de serviço, né? É ser um provedor. Isso acaba sendo um ato de serviço. Acaba sendo um ato de serviço. Para mim, eu estou sendo o máximo. Eu estou sendo o homem para você. Se essa for a sua linguagem, né? Se essa for a minha linguagem. Mas se não for a sua, e a sua linguagem for, por exemplo, palavras de afirmação. Ou tempo de qualidade. Ou tempo de qualidade. O que você vai esperar de mim? Eu vou esperar que você trabalhe menos, passe mais tempo comigo e fale mais coisas. E fale mais coisas. Coisas de que tipo você gostaria de falar? Se a minha linguagem fosse essa, eu acho que eu iria gostar de ouvir Eu te amo, eu sinto sua falta, eu gosto de estar com você. Eu te ligar no meio do serviço, perguntar como você está. Eu falar que achei lindo o trabalho que você fez. Falar, nossa querida, muito bem. Você organizou perfeitamente a gaveta de meia. A gaveta de meia, mas é a mulher sim. Tanto mulher quanto homem. Pode organizar a gaveta de meia. Se ela organizou, fala bem dela. Por exemplo, a gaveta das minhas camisas é perfeitamente alinhadinha. Você vai pegar as camisas, elas estão todas dobradas. Todas bonitinhas. E eu tenho uma falha, que eu até peço perdão aqui agora, que eu vejo e penso. Cara, olha que tanto que está bonito. É gostoso você vir aqui pegar uma roupa e ela está toda organizada. Mas não é toda vez que eu falo para ela que eu acho o máximo quando eu abro a minha gaveta e encontro ela organizada. De repente, se eu comunicasse isso para a minha esposa, ela ficaria mais feliz com isso. Você se sentiria melhor se eu falasse sobre as coisas que você faz? Porque eu sei que às vezes você acha ruim comigo porque eu não fico falando sobre o que você faz. Então, eu até quando eu paro para refletir sobre esse livro, sobre as linguagens, eu tenho uma certa dúvida. Eu gosto de ouvir, sim. Porém, não é aquela coisa, igual muita gente tem, que eu tenho a necessidade de ouvir. Eu gosto. Todo mundo gosta. Mas a minha linguagem principal não é a palavra de afirmação. É justamente, então, a sua linguagem principal não é essa. Apesar de que todo mundo carrega um pouquinho. Sim, todo mundo carrega um pouquinho. Um pouquinho delas. Só que olha que engraçado aqui o que você falou. Uma coisa que eu vou só interromper aqui, porque eu fiquei pensando. Na minha visão, quando eu li esse livro, eu te classifiquei como uma das linguagens principais suas, palavras de afirmação. E pelo que eu estou vendo, não é. Porque você não se comunica dessa forma. Porque, assim, eu aprendi que a gente vai comunicar com o outro da forma com que a gente tem. Por exemplo, se a minha linguagem principal for palavras de afirmação, a minha tendência é elogiar ele. Ou o contrário. Se a sua linguagem é palavras de afirmação... E esperar o elogio também. E esperar. Então, assim, como que eu vou perceber qual que é a linguagem do meu companheiro, da minha companheira? Vendo as características dele, o que ele faz. E o que ele reclama. É. Se você começar a reclamar pra mim e falar assim, você não passa tempo comigo. Você não me dá atenção. Você quer saber só de trabalhar, você chega em casa, você chega cansado, vai deitar pro sofá, vai dormir. Tempo de qualidade, meu. Tempo de qualidade. Mas aí, ó, foi até bom você falar disso. Pra o companheiro identificar isso, o que tem que acontecer? Observar. Observar. E ter consciência de que a gente ama em cinco linguagens. Porque, às vezes, a gente pensa que é só chegar e falar, ou então é só chegar e trabalhar. Às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento. De que existem pessoas que têm linguagens diferentes. E por que a gente não percebe isso quando a gente tá namorando? Porque a gente tá passando pelo momento da paixão. Então, quando você tá apaixonado, você faz tudo. Você dá atenção, você para, você olha no olho. Você não fica mexendo no celular. Cumpra cinco, praticamente, né? Você cumpra cinco. Então, vamos dizer que o copo, o copo vai tá cheio. Só que vai tá cheio o quê? Cheio de paixão. É. E chega um momento em que a paixão acaba. Isso, o copo fica vazio, o que acontece com o relacionamento? Vai embora. Então, é hora da gente cultivar o tanque com o amor. E o amor, engraçado, né? A gente começou a falar, mas não discutiu, né? O que é amor? O que você classifica como amor? Amor, pra mim, é escolha. É escolher ficar com a pessoa independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, dos defeitos. Acho que é isso. Porque eu não preciso esperar de você que você sempre faça algo bom pra mim. Se eu escolher ficar com você e te amar, eu tenho que te amar independente das circunstâncias, da situação. É justamente isso. O amor é uma escolha. E dói. Aí, se você me pergunta assim, e se você se apaixonar durante o seu casamento? Você já parou pra se perguntar nisso? Muita gente se apaixona. Tá casado ali, durante o casamento. Aí, a fase de paixão pelo companheiro passou. E se a pessoa se apaixonar por outra pessoa? É porque o tanquezinho do amor tava vazio. Sim, mas e se a pessoa que escolheu amar, escolheu amar, o que ela vai fazer? Ela vai jogar a paixão de lado e vai falar, não, eu escolhi amar o meu companheiro. Eu sei que a paixão acaba. Vou resistir, não vou cair em tentação. E vou esperar passar, porque eu escolhi amar o meu companheiro. Pra chegar nesse nível, a pessoa vai comer a parte, né? Que tá se apaixonando, que não tem essa destreza. Ela vai falar assim, ó. Nossa, eu não amo mais fulana de tal. Mas eu também não quero ver ela sofrer. Então, por não amarela, eu prefiro largar de você pra que você não sofra. Mas se você chegar, a maioria das vezes, se você ouvir alguém falar desse jeito, você pode ter certeza que isso é uma desculpa pra pessoa buscar uma paixão fora do casamento. Pode ser? Pode observar. Quando a pessoa fala, não, eu não amo mais, o amor acabou, é uma válvula de escape pra pessoa buscar fora. Por quê? Pra ela, o básimo é aquele sentimento de paixão. A pessoa não cultivou a parte do amor, que é justamente escolher amar. Se a gente for pegar, a própria Bíblia fala demais disso. É fácil eu gostar de alguém que me ama. Por exemplo, você me trata bem, então é fácil pra mim eu gostar de você. Lá no meu serviço, todo mundo gosta de mim, é fácil eu gostar dos meus companheiros de serviço. Mas é fácil eu, por exemplo, gostar do chefe que só me critica? É fácil eu gostar da mãe que só me faz queixa? É fácil eu gostar do irmão que só abusa da minha vontade? É fácil eu gostar do colega que só quer aproveitar do que eu ofereço? Não. Aí isso requer esforço. E escolha. Requer esforço. Requer escolha. Então, o mérito de amar, a própria Bíblia fala, amar seus inimigos. Porque amar quem te ama é fácil. O difícil é amar quem te dá trabalho. Exatamente. Realmente. E faz todo sentido. Quando a gente pega a Bíblia pra olhar os detalhes dela, parece que tudo se encaixa. Às vezes a gente não consegue interpretar, mas é isso aí. É justamente isso. Daí que vem aquela questão, aquele marido, por exemplo, que é tão ciumento que não pode viver a esposa conversar com outro homem. O que você acha do marido desse? Ah, eu acho que ele deve. Ele deve? Ixi, pra mim, ó, eu tenho essa concepção de que a pessoa que é muito cismada, muito desconfiada, é porque ela apronta. Eu falo por mim, entendeu? Eu sou uma pessoa super tranquila. Você sabe como é que eu sou. Não me preocupo, não sou ciumento. Então, eu fico fazendo vídeo de ciúme na internet, mas eu não sou ciumenta, nem um pouco. Você sabe o que é, né? Aí, você fazendo essa cara, o povo vai pensar que eu sou. Mas é pra deixar emoção, né? É. Mas eu não sou. Então, o que eu penso? Eu confio nele e também, na minha visão, eu penso assim, se fizer alguma coisa, o problema é dele, não é meu. Eu não posso me preocupar com as atitudes do meu companheiro ou de qualquer outra pessoa, de um terceiro, vamos falar assim. Eu tenho que preocupar com o que eu faço, com as minhas ações. Eu não vou controlar todo mundo, eu não vou controlar ele, eu não controlo quem tá à minha volta. Então, quando eu penso nisso, de uma pessoa extremamente ciumenta, é porque ela deve. Porque se ela fosse uma pessoa de confiança, ela provavelmente esperaria confiança do outro. Ela também deduziria que o outro seria uma pessoa de confiança. Logo, se ela não tem confiança no companheiro, se é aquela pessoa que fica na cola, que fica em cima, que fiscaliza, que mexe em celular, aquela, sabe, aquela loucura de hoje em dia que a gente vê muita gente agindo. Pra mim, na minha visão, é ou a pessoa às vezes nem fez ainda, mas ela tem intenção de fazer ou ela tem coragem de fazer. De cometer uma traição. Ou pensa em outras pessoas, sabe? Fica criando coisas. E o dia que tiver oportunidade, ela vai fazer. Às vezes, ela não fez ainda. Então, isso é uma dedução minha, sabe? E você acha que a pessoa surgiu com isso? Por que você acha que a pessoa tem esse sentimento de dever? Porque, primeiro, por que a pessoa, você acha que o que leva uma pessoa a trair? Nossa, isso me apertou. O que leva uma pessoa a trair? Bom, é difícil, tá vendo? É difícil porque é um negócio que eu nem fico pensando, né? Nunca pensei nisso. Mas, insatisfação, né? Eu tenho pessoas próximas que já cometeram isso, né? Próximas, assim, gente que eu conheço, a gente escuta falar também de muitos casos. E as queixas, geralmente, são de, justamente, não falarem a mesma linguagem. E, às vezes, vou falar das mulheres, né? Às vezes, o cara maltrata. Às vezes, o cara trabalha demais, não dá moral, sabe? Só chega na companheira na hora do negócio, sabe? Só procura na hora do sexo. Não sei se pode falar isso aqui no YouTube, mas vou falar. Na hora do sexo. Então, assim, não tem carinho. É igual eu falo, tem casal, né? A gente escuta por aí. Eu não sei, né? Se eu estou muito fora de moda, o que é. Mas a gente ouve falar que tem gente que casa e não beija na boca mais. Só vai para o vamos ver. Eu falo, gente, como que... E a parte do sentimento? E o carinho? E a conquista? E aquela coisa do cara chegar, de conquistar, de fazer a mulher sentir desejo por ele? Onde que fica? Então, muitas das vezes eu vejo, pelas queixas que eu ouço aí, que, principalmente, eu estou falando da parte da mulher, que os homens, eles se desleixaram, entendeu? Desleixaram na questão de, às vezes, não ajuda a companheira, não está nem aí para ela, só procura na hora do sexo, não dá um beijinho, não dá um abraço, não tem um carinho, trata como se fosse, às vezes, um objeto de desejo. E isso aí desgasta. Isso realmente é desgastante. E a mulher, ela se frustra, né? Porque ela é mais sentimental que o homem. E muitas das, dos casos de traição, eu imagino que aconteçam a partir daí. Parte do, parte justamente desse princípio também. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu quero deixar um pouco mais para frente. É, porque senão a gente nem fala do que está sendo linguagem, né? Mas eu quero, vou deixar anotado até aqui. Aí, assunto de casamento é bom demais, né, gente? Relacionamento. Traição, deixa eu aqui, traição. É, interessante a gente levantar esse ponto mesmo. Vocês vão ver, calma aí, aguenta aí, pessoal. Acompanha aí que o negócio vai... Está prometendo aqui hoje, viu? Olha só. Então, a gente falou palavras de afirmação. O homem, por exemplo, boa parte dos homens precisa de palavras de afirmação. Tem até um meme agora, né, que a pessoa, a mulher, começa a elogiar o marido e ele começa a derreter, né? Igual um cachorro, né? Eu vi. Ele pega lá, começa a passar um pano ali na cômoda e a mulher elogia, ele derrete e fica todo assim, ó. Mas realmente, o homem, eu acho que a maioria dos homens é palavra de afirmação, a maioria. Mas me fala, por que a mulher não fala? Porque da mesma hora que você se posicionou aqui a respeito das queixas das mulheres, uma das queixas do homem é o seguinte. Eu vou, por exemplo, pegar e levar o lixo pra fora. Pensando, nossa, eu vou pôr o lixo pra fora, eu vou ajudar a minha esposa. A hora que eu pego o saco de lixo, você vem e chega e me fala, já estava na hora. Eu achei que as moças iam carregar esse saco lá pra fora. Achei que você não ia perceber que estava precisando tirar. Aí você para e pensa, cara, eu vim aqui e ninguém mandou eu tirar. Eu estou pensando que eu estou arrasando, que eu estou ajudando aqui em casa. E você chega e me solta um comentário desse. Qual que é a dificuldade? Em vez de você falar um trem desse, você falasse, nossa, querido, muito bem, muito obrigado por levar o lixo pra fora. Estava precisando mesmo. Que bom que você percebeu isso e levou. Era o que eu queria ouvir. Não, e eu acredito, eu falo assim, às vezes a gente que é mulher é muito impulsiva, né? A gente comete coisas por impulso. E eu vejo que o homem é tão fácil de lidar. A gente pensa que não, mas realmente, uma palavrinha, você conquista o homem. Rápido, o homem pode estar nervoso com você, bravo. Você chega lá, você dá uma alisadinha, fala uma coisinha, ele já derrete. Realmente é igual aqueles nervos lá. Você quer derreter o cara, fala assim, nossa, querido, você pagou a conta de luz. Nossa! Não, mas isso aí eu faço com você, eu falo até coisas. Você pagou a água, você fez aquilo. Isso aí eu falo. Cara, fala. Fala. Se você começa a perceber que o homem gosta quando fala isso, fala. Por quê? Quando você enche o meu copinho de amor, a tendência do ser humano, isso já é algo psicológico do ser humano é, eu não gosto de ficar com dívida. Então, se eu estou recebendo amor, eu vou pagar com amor. Você pode ter certeza. Você pode estar frustrada comigo. Mas se você começar a me tratar bem, é impossível eu manter te tratando mal. Ah, mas eu faço tudo para essa pessoa. Eu tento agradar ela. Eu faço tudo. Estou cansado. Vou fazer mais. Não vou fazer mais. A pessoa não reconhece nada que eu faço. Mas por que a pessoa não reconhece? Porque você não faz a linguagem dele. Quando, por exemplo, a gente vai falar aqui de tempo de qualidade. Eu posso ser o provedor. Posso pagar as contas. Posso levar o lixo para fora. Mas se eu não paro e tenho um tempo com você, na sua cabeça eu não estou te amando. Eu não estou respondendo. É aquele negócio de falar, querida, chamei a Alissa para ficar de babá para as meninas. Sexta noite para a gente poder sair. Só nós dois. E sei dentro de um casamento, vamos dizer, um casamento de três, cinco. Hoje nós estamos com dez anos. Mas um casamento aí com um ano, já não tem isso mais. Vamos dizer que você já casou, grávida, já tinha neném. Falou, querida, hoje a noite é nossa. É só você e eu. Vamos lá naquele restaurante que você comentou semana passada que eu queria ir. Ou então vamos lá naquele restaurante que ano passado você falou e eu lembrei, mas nunca te levei lá. Mas quando a pessoa lembra, então, é melhor ainda. Aí a pessoa se sente muito mais valorizada. Você pegar o controle da televisão, desligar a televisão e falar assim, vamos conversar. Aí me conquistou. Por isso que eu falo, uma das minhas linguagens é tempo de qualidade. Quando eu fiz o teste aqui no final do livro, porque o livro tem um teste que você faz, né? Às vezes você está se perguntando, mas como que eu vou descobrir? Às vezes a gente olhando assim, né? Só por ouvir as cinco linguagens, você já vai deduzir. Ah, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Mas existe um teste. Por isso que eu te falo, para você comprar esse livro. Porque além de você ler um livro muito bom, que vai melhorar o seu relacionamento com o seu companheiro, com os seus familiares, as pessoas que estão à sua volta, você vai ter a oportunidade de fazer o teste. E eu recomendo fortemente que o teste seja feito após a leitura, e não antes. Eu acho muito mais interessante, porque aí você já vai ter conhecimento sobre cada linguagem, né? Então você já vai estar craque para identificar o que é qual. Então você já vai responder direitinho. E quando eu fiz o teste, eu te contei isso. Mas eu fiquei em dúvida. Eu falei, gente, qual que é? Eu só tinha certeza, acho que, da que eu não era. Da linguagem que eu não tinha. Eu, na minha visão, você tem todos eles. Alguns em graus menores e outros em graus maiores. Mas foi a mesma coisa que eu pensei. Mas eu acho que tem algum que predomina. Não, tem um que predomina. Mas você consegue, vamos dizer, não tem na língua o poligrota? Poligrota, você é a poligrota da linguagem do amor. Você tem várias que, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, eu estou olhando aqui. Que bom, se meu companheiro falou. Eu estou olhando para cá porque eu anotei aqui. Você tem palavra de afirmação? Você tem tempo de qualidade? Você tem presente? Você tem toque físico? Não, mas o toque físico... Não, gente, toque físico eu não tenho, não. Acho que era esse que eu ia falar. Você tem toque físico. Por quê? E você também tem atos de serviço. Mas toque físico eu tenho só da sua parte. De outras pessoas, não. Ainda bem, né? Aí eu falo que eu casei virgem e muita gente não entende o porquê. Porque eu sou extremamente reservada. Então, eu não sou do toque físico. O toque físico é só com ele. Entendeu? Então, eu sempre fui assim. Eu sempre tive isso. Eu sou muito reservada. Muito mesmo. Então, esse negócio de ficar... Eu até gosto de ganhar abraço. Mas, assim, não gosto também de muita melação, não. Mas eu falo assim, eu vou chegar aqui para o caso. Sabe como eu percebi isso? Que quando a gente namorava, ela falava assim, não, você não gosta de ganhar flor. Ela ia dar queda. Ela disse, não, você não gosta de flor, não. O dia que eu peguei uma flor do campo, né? Igual ela falou assim, a flor do campo. Porque ela falou, vi flor, flor do campo. Eu fui lá no mato, com até a florzinha no meio do mato. O que eu entreguei para ela, essa mulher delirou com a florzinha. Mas é o presente. Mas você falava, eu não gosto de flor. Sim. Mas aí é que tem... Agora eu vou te explicar o que eu não gosto de que eu falava isso. Olha para vocês. Gente, isso é muito interessante. Essa questão das linguagens. Sabe o que menos importa para uma pessoa que tem a linguagem do amor presentes? O valor do presente. Gente, o valor do presente é o menos importante. Conta aí o dia que você deu uma paçoca para sua mãe. Ah, exatamente. Eu tenho duas coisas para contar. Olha só, o presente, eu tenho. Aí eu descobri depois, eu fiquei enganada. Eu achava que eu não tinha o presente. Quando eu ouvi falar, ah, presente, acho que eu não tenho. Mas quando eu li o livro, que eu vi a parte do presente, eu falei, cara, eu tenho presente. Porque para mim, o que não faz sentido nenhum é o valor. Então, eu vejo muito mais valor no ato da pessoa ter pensado em mim. Lembrou em mim. Lembrou. Quando você olha o presente, toda vez que você olhar o presente, você vai pensar, essa pessoa me ama porque ela pensou em mim. Tipo assim, a pessoa do nada, e fora de data especial, do nada, ela estava viajando e viu uma caneca, porque eu amo caneca. Viu uma caneca diferente. Comprou essa caneca e trouxe para mim e falou, nossa, Jaqueline, eu estava ali em tal lugar viajando, eu sei que não é data especial nenhuma, mas assim, eu vi essa caneca e achei ela a sua cara. Sei, você me conquistou. Então, isso aí me derrete mesmo. É muito melhor que você me dar abraço, falar para mim que me ama, ficar, sabe, com rasgação de seda. Eu comunico dessa forma. Justamente por isso. Porque eu sou do detalhe. Aquela pessoa que escreve um papelzinho para você e te entrega. Escreve no guardanapo lá. Coloca só, eu te amo. Então, Marco, vamos sair hoje à noite. Pega esse papelzinho e dobra. Aí, olha para você, já que a gente falou dos presentes aqui, a gente vai falando um pouco de tudo, viu, gente? Porque tem que ser conforme a gente vai lembrando. Então, eu achei interessante já compartilhar isso. E aí, aconteceram duas situações que eu me lembre, né? E eu vou compartilhar aqui. Uma delas foi a paçoca, né? Que o Starley falou. Eu lembro que uma vez, não sei se foi no Dia das Mães ou se foi... No Dia das Mães. Acho que foi, não sei se foi no Dia das Mães ou aniversário, mas no Dia das Mães, né? Então, eu não estava lembrando exatamente qual foi, mas sei que foi uma data dessas. Eu estava sem dinheiro para comprar um presente, mas eu pensei, falei, cara, eu vou dar uma coisa que eu gosto e que eu sei que a pessoa gosta. Eu fui e dei uma paçoca para a minha mãe. Mais alguma outra coisa, né? Acho que eu dei... Um peru então. Eu fiz... Eu fui... Eu acho que foi um peru então. É, eu pensei em coisas, assim, que eu tinha na minha casa e, assim, eu dei com muito bom grado. Eu dei com o meu coração mesmo, sabe? Foi uma coisa que, às vezes, ela não vai... Não sei se ela conseguiu perceber isso, mas, para mim, foi mais valioso do que eu ter dado um presente de valor mais caro. Porque foi uma coisa que eu pensei nela, que eu pensei que a Lidia ia gostar. E o que foi junto com o presente, que às vezes você não está lembrando agora... Um bilhetinho, né? Foi um abraço também. É, um abraço, né? Ela não abraça, gente. Eu não abraço, não. Ela não abraça. E o fato de ela ter dado uma paçada... A gente fica me obrigando a abraçar, né? E ter dado um abraço, quebrou a mãe dela no meio. É. E outra situação, essa foi mais recente. Eu acho que essa pessoa nem sabe disso. Outras pessoas já sabem. Comentei só com outras pessoas. Você já contou aqui no podcast? Não contei, não. O sorvete? É. Contou? Acho que eu não contei, não. Não? Mas vou contar de novo, rapidamente. Eu não vou ficar enrolando muito nesse assunto, não. No dia do meu aniversário, esse ano, a gente fez um... Eu ganhei um bolo, né? E uma janta. Aí, mas só com pessoas... Ela ganhou uma comida minha, gente. É, uma comida. E aí, o Pedro, o Pedro Augusto, meu amigo, foi lá em casa de surpresa à noite e levou uma Coca-Cola zero de dois litros e um pote de sorvete. Gente, aquilo ali, pra mim, foi o auge. Foi assim, foi uma coisa que eu... Foi um acontecimento que eu vou lembrar, eu vou estar morrendo lá... Sabe aqueles últimos momentos que passa o filme da sua vida na sua cabeça? Eu vou lembrar do dia que o Pedro levou essa Coca-Cola e esse pote de sorvete pra mim. Porque ele chegou e, na humildade dele, na simplicidade dele, falou assim... Que não sabia o que ia me dar e tava tudo fechado e não sei o que, não sei o que. Aí, ele lembrou que eu gosto de Coca-Cola e sorvete. E ele foi lá e comprou uma Coca-Cola e um sorvete e levou pra mim. Aquilo ali, pra mim, gente, foi mais valioso do que se ele tivesse me dado qualquer coisa mais valiosa. Então, a pessoa que tem... Isso aqui já é um spoiler do livro. A pessoa que tem o presente como uma das principais linguagens do amor, ela não vê valor no valor, no preço do presente. Ela vê valor no gesto, né? No fato da pessoa ter pensado nela ao escolher o presente. Não precisa ser uma coisa cara. É justamente... Se trata disso, de uma paçoca, de um sorvete, de uma Coca-Cola, né? É isso daí. Então, essa é a expressão. Presente não precisa ser caro. Mas tem que ser algo que a pessoa vai olhar e falar assim, não, a pessoa lembrou de mim. E isso faz diferença. Pra você que tem linguagem do amor presente, faz uma... Dá uma refletida aí. O valor não importa. Agora, se for um cara muito rico, né? E dá só um presente safadinho, é meio discrepante, né? Poxa, mas... O cara tem dinheiro. Mas, enfim, continuando. A do serviço. Se eu falo aqui, parte da minha linguagem do amor é ato de serviço. Eu gosto que façam as coisas pra mim. Se você quer me ganhar, por exemplo, é você me chamar pra almoçar. Você não vai... Toda vez eu... Fico brincando. Até dando com o brinco. Você para com isso. Brinca demais, né? Eu brinco demais. Eu pedi com esse almoço na sua casa. Se eu brinco, se eu falo muito, é porque é algo que eu gosto de receber. Então, eu gosto que façam as coisas pra mim. Por exemplo, me chamar pra um almoço. Fala, você sabe, eu fiz um café. Vamos tomar um café? Cara, que coisa mais bacana. Eu chegar ali e já ter um café pronto. É aquele trem do marido que gosta de chegar em casa e a comida tá pronta? Não vou mentir. Eu gosto. Não tô falando que tem que ser a Jaqueline, tem que fazer, não. Eu só gosto de chegar e tem que ser ela que tem... Se não for ela que fez, pra mim não vale. Não é isso. É chegar, mas já ter aquela coisa ali pronta. Na minha cabeça, o que eu penso? Quando isso acontece. Porque eu já vou poupar o tempo de várias coisas. Então, o tempo do preparo, de fazer, eu vou gastar fazendo coisas com a própria pessoa. E é por isso que você se comunica dessa forma. Porque a comunicação dele é ato de serviço. Ele faz muita coisa. Ele faz tudo lá em casa, praticamente. Não que eu não faça, é óbvio, né? A gente... Cada um faz suas coisas. Mas assim, ele faz muita coisa em vista dos outros homens. Ele tira o lixo. Ele lava a louça. Ele faz a comida. Ele arruma as crianças pra escola de manhã. Então, ele faz isso. De certa forma, ele tá comunicando que ele gosta que faça por ele também. Você entendeu o recado, né? É, entendi. Agora eu entendi. Então, enche o meu copinho do amor aqui, ó. Vou cobrar. Ah, tem um negócio. Quem tem a linguagem do amor presente, você vai poder ir na onde? Na Capricho, né, gente? Ó, rapaz, ó. Então, linguagem do amor presente. Não só a linguagem do amor presente, mas palavras de afirmação. Você vai chegar ali e falar, cara, tá lá na Capricho, querida? Lá tem um presente. Escolha o que você quiser. Escolha o que você quiser. Passa um tempo de qualidade lá na loja. Compre um presente. Realmente. Não é bacana? Aí, ó, música pros ouvidos, né? Então, você quer aí, ó, você quer agradar, quer encher o tanque de amor do seu companheiro? Vai lá na Capricho. Compre um presente pra seu companheiro, pro seu companheiro, pro seu namorado, pra sua namorada, pro seu crush. Porque lá tem. Tem. E cultiva, tá? Se você dá amor, você recebe amor. Então, falando de atos de serviço, né? Falta do toque físico. Toque físico, eu não gosto. Eu não gosto de toque físico. Não gosta. Agora, se eu for dormir e não dormir de conchinha com ela, ela reclama. Ela dorme se você não ficar de conchinha. Mas, é o que eu tô te falando. De você, eu gosto. E, ó, eu falei pra ele que ele tem que se sentir privilegiado. Porque você é a única pessoa no mundo que já se aproximou de mim que eu tive liberdade. Eu falei, graças a Deus, né? Porque outros dormiram de conchinha. Não, tô te falando assim, a questão de ter proximidade. Eu já tive namorado, que eu... Pra mim, era muito ver uma vez na semana. Ver uma vez na semana. Olha, pra você ver, agora que já acabou, eu posso falar. Era demais pra mim. Por quê? Porque não é igual. Aqui a gente nasceu um pro outro, né? Somos almas gêmeas. Então, é diferente o relacionamento. Ele conseguiu quebrar uma barreira comigo que muitas pessoas não conseguiram. Sabe? Porque eu tenho um certo bloqueio. Eu não sei se a gente pode chamar isso só de não ter o toque físico como linguagem do amor. Mas, acaba que é uma barreira. E ele foi ousado e quebrou a barreira. Então, do toque físico dele, do afeto dele, eu tenho mais aceitabilidade. Não que eu não goste, tá, gente? Porque senão as pessoas vão nem ter coragem de me abraçar e nem de me encostar. Não é isso. Mas, eu não sou de ficar indo. Tipo assim, se me abraçar, eu vou abraçar e vou adorar. Mas, eu ficar vindo. A pessoa esperar me encontrar e achar que eu vou lá, vou abraçar e vou ficar. Não, não sou essa pessoa. Mas, isso aí vai vir justamente na questão da traição que eu queria falar. De, às vezes, o porquê que eu não gosto de tal coisa. É porque você cresceu num ambiente que não tinha isso. É verdade. As pessoas da minha família não se abraçam. Por exemplo, você tá namorando. Aí, você chega lá na casa da namorada, todo mundo almoçou, você deixou cair arroz no chão. O que você vai falar? Oh, me presta a vassoura. Você vai lá, vai varrer com todo cuidado, tudo mais. Você vai olhar e falar, hum, ele vai e faz os treinos. Aí, você fica na cabeça, ó, ele vai ser o cara que vai ajudar em casa. Aí, você vai, casa e o cara não faz mais isso. Aí, você vai falar, mas você fazia isso quando namorava? Aí, você vai falar, quando namorava. Mas, lá em casa, quem varria as casas, quando morava lá com minha mãe e com meu pai, era minha mãe. Meu pai nunca fez isso. Então, pra mim, um homem varrer a casa é um vutragem. Homem não varrer a casa, eu não aprendi isso. Aí, que vem a questão da traição, por exemplo. Aí, eu vejo que a minha mãe faz isso toda a vida, minha esposa não faz. Ela não corresponde, então, à linguagem de amor que eu espero da parte dela. Você já cria uma frustração. Então, com o tempo, essa frustração vai esgotando o reservatório de amor. Logo, se eu tô lá no meu serviço e a minha colega de serviço, eu vejo que é a pessoa que faz serviço de casa, que tá ali, que eu vejo no dia a dia que tem esse perfil, eu começo a observar essas qualidades nela e começam a falar, nossa, essa pessoa seria uma esposa ideal. É. É. Você entendeu? Verdade. Então, questões de traição, elas surgem da convivência e daquilo que você aprendeu. A gente tá falando a nível de relacionamento, mas isso vale pra qualquer coisa. Hoje, por exemplo, na consultoria que eu tava fazendo, lá com o pessoal da Esporte Car, a gente tava falando sobre isso, sobre a questão de você ser proativo. E muita gente critica outras pessoas quando falam assim, ó, fulano de tal não é proativo. Mas você já parou pra pensar que essa pessoa não foi educada pra ser proativa? E vai chegar um outro que vai falar pra você, não, mas o cara, ele é naturalmente assim. Ele é naturalmente preocupado, ele vai lá e faz as coisas. Mas esse naturalmente é porque ele observou alguém fazer. Certamente ele viu o pai ou a mãe fazendo essas coisas. Por exemplo, se você tá limpando aqui o balcão e de repente o pai chega e começa a ajudar a esposa, e a criança tá vendo aquilo, a criança e o menino, ele vai pensar, opa, o homem ajuda a mulher. Então, certamente esse vai ser um rapaz que vai ajudar a esposa na casa dele. Mas por que ele observou isso? Volto no exemplo agora da criança que a mãe que fazia as coisas e o pai só ficava sentado no sofá lendo jornal. Isso é antigamente jornal, né? Hoje em dia as crianças ficam vendo o pai sentado no sofá mexendo no celular. O menino deles vai crescer com qual referência de homem? Que o homem tem que ficar descansando e a mulher trabalhando em casa. É justamente isso. Então, a questão do amor, ela tá em você quebrar esses paradigmas. Você não vai varrer a casa, no caso, o eu, o homem. Eu não varro a casa porque eu gosto de varrer a casa. Porque eu acordo e penso, opa, vou varrer a casa agora. Não, eu varro a casa porque eu sei que eu fazendo isso estou mostrando pra você que eu te amo. E você, sabendo que eu te amo, vai me tratar melhor. Isso que é o mercado financeiro, tá? A gente tá falando de mercado financeiro, de investimento. Eu invisto em você. Mas o retorno é de quem? Pra você, né? Meu, então, a pessoa, por exemplo, que é mão de vaca e tem um companheiro que tem a linguagem do amor presentes, esse cara tá fudido. Tá fudido. Porque você não tem coragem de pôr a mão no bolso pra nada. Como que ele vai corresponder essa linguagem do amor presentes? Ah, mas vocês acabaram de falar que presentes pode ser alguma coisa simples, uma flor? Sim, pode ser. Mas nem sempre. Mas nem sempre. Eu quero até dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheci há uns anos atrás. Ela nem mora no Brasil mais. A linguagem dela, hoje em dia eu entendo isso, né? Na época, as pessoas falavam que ela era muito gastadeira. E, na verdade, não é que ela é gastadeira. A linguagem do amor dela é presente. Chegava na época do Natal, ela comprava tantos presentes, ela distribuía pras pessoas, não só pra família dela, mas pras pessoas que ela gostava, pessoas do serviço. Lá no seu antigo serviço tinha isso também. Tinha. Pessoas que... Tinha uns clientes que davam essa época, elas faziam questão de... Não só clientes, próprios funcionários. Eu lembro de funcionário lá, ó, sempre dá um vinhozinho, dá alguma coisa. Então, acaba que a pessoa que tem essa linguagem como uma das que predomina, ela, é óbvio que ela, às vezes ela não, tipo assim, ela não vê o valor só no presente caro, mas ela vai querer presentear as pessoas que estão à volta dela. Vai ser aquela pessoa que você vier fazer questão de comprar vários presentes de Natal pras crianças, pros amigos, pros parentes. A pessoa gosta de presentear, é porque ela acha que a outra pessoa vai olhar pra ela com gratidão e vai ser uma maneira de demonstrar o amor. É uma das formas também. Então, não é só o presente. O presente ser, por exemplo, barato. Não é só isso. Às vezes, acaba que você vai... A pessoa que tem essa linguagem, ela compra muito e, obviamente, ela vai gastar mais dinheiro, né? Eu gosto de receber. Então, põe a mão no bolso, apesar de doer em mim, vai ser bom no final das contas. Porque você vai ficar feliz, eu vou ser feliz, você volta. Aí chega o casal lá, tá lá no desesperado, tá querendo separar, mas não sabe por que tá querendo separar. Ah, o amor acabou. Será que o amor acabou? Ou não houve o esforço pra entender a forma como o outro comunica? Com certeza é isso. Então, eu sei que tem alguém aí que tá passando umas dificuldades no relacionamento e não sabe o que fazer. Você vai observar que muito do que a gente tá falando pode ser algo que está acontecendo aí na sua casa, tá? Não precisa ser só no relacionamento, não, tá? Pode ser lá no seu serviço, na sua escola, em qualquer lugar que você estiver. Para e pensa, sua função como ser humano, ou melhor, a sua capacidade como ser humano, é sua capacidade cognitiva. É a sua capacidade de parar, de pensar, de analisar a situação. Então, se você vê que a pessoa gosta muito de fazer alguma coisa, para e pensa, opa, então ela deve gostar de receber também. Se você, a pessoa, reclamar muito sobre certos pontos, você para e pensa. Se ela tá reclamando, ela não tá reclamando à toa. E um detalhe também, a gente tem que observar, o que ele tá falando aqui é justamente isso. Você observar as atitudes da outra pessoa pra você identificar a linguagem de amor dela. Se ela faz muito determinada coisa, é porque aquela lá é a linguagem de amor dela. E aí você tem que se preocupar em demonstrar o seu amor, não na sua linguagem principal. Aí que tá o ponto-chave. Ah, mas minha linguagem é presente, tudo bem. Só que a linguagem dele é atos de serviço, e aí? Se você demonstrar na sua linguagem presente, ele vai entender? Não. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que demonstrar o amor na linguagem que ele entenda. E isso é muito importante. A gente analisar o outro e tentar identificar quais são, né? Porque a gente não tem só uma que predomina. Mas quais são as principais linguagens do amor daquela pessoa? E como que você vai identificar isso? É o que você falou, não é? Observando as atitudes, o que a pessoa reclama muito. Então, se é uma pessoa que gosta muito de dar presente, você vai entender. Ah, essa pessoa deve ser presente. Vou dar presente pra ela. Vou agradar. Ah, mas você só fica no celular, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, se eu der mais atenção, ele vai ficar feliz. Porque se ele tá reclamando disso, é porque ele gosta de tempo de qualidade. Então, você vai esquecer você nessa hora. Você vai esquecer você, a sua, como é que eu vou te falar, a sua linguagem principal. Você vai demonstrar na linguagem que ele entenda. E aí é que tá o charme da coisa. Você vai apresentar o livro pro seu companheiro também, tá? Porque quando os dois têm conhecimento disso aqui, eu falo por nós. É ou não é? Quando eu li, eu li primeiro que ele. Ele leu recentemente. Eu li já tem muito tempo. E eu falei pra ele do livro. Quando os dois, o casal, vamos falar de casal, quando o casal tem conhecimento das cinco linguagens do amor e ele consegue identificar no companheiro dele, o casamento começa a fluir. Porque aí, olha só, você não vai preocupar com a sua linguagem, você vai preocupar com a linguagem dele. E ele não vai preocupar com a dele, ele vai preocupar com a sua. Logo, todo mundo vai entrosando ali e vai fluir, igual você falou no início. Vai tudo fluir. Casamento não é algo que você faz pra ser feliz. É algo que você faz pra fazer a outra pessoa feliz. Então, se você casou pensando que eu tô casando pra ser feliz, deu ruim. Casa pra fazer a outra feliz. Porque quando você faz isso, é a mais pura tradução do livro. Você vai receber o quê? O mesmo empenho da outra pessoa. Mas pra isso, você precisa entender a forma como ela espera ser amada. Se pega, por exemplo, aqui toque físico, né? Galera aí, pensa, ah, eu sou toque físico, porque ela é daquela trepada. Sou machão. O linguagem do amor é sexo. Ih, nada a ver. Vamos fazer um teste? Tem que fazer um teste pra ver. Você que fala que a sua linguagem do amor é sexo. É toque físico. Eu gosto é de sexo. Mas você pega a companheira, deixa ela falar mal de você. Fala, sou, você não faz nada que presta. Você vai querer coisar com essa mulher? Ou você vai perder o tesão na hora? Eu acho muito difícil um homem que a mulher trata ele mal verbalmente. ele ter um interesse sexual logo de imediato. Olha, você é uma exceção, querido. Porque você é uma pessoa muito íntegra, que tem a sua moral muito, assim, preservada. Mas eu já ouvi dizer, eu não vou lembrar quem foi, mas foi um psicólogo, inclusive, tá? Famoso. Ah, porque tem gente gostinha. Não, espera. Não, não é isso, não. Eu ouvi uma pessoa influente uma vez falando. Eu acho que era um psicólogo. Eu não vou dar certeza, porque já tem muito tempo. Mas ele falou assim que um homem, ele tem a capacidade de ter relação sexual com a companheira ou com qualquer mulher no dia do velório da mãe, no dia do enterro da mãe. Enterrou a mãe, passou pouca coisa, mexeu com o cara, o cara tá pronto. Então, bom, é óbvio que eu não vou acreditar que isso é com todo mundo. Não, mas... Mas, assim, é porque é questão de hormônio também. Não, mas você tá pronto. O homem tá pronto pro sexo em qualquer momento. Em qualquer momento. Se o homem estiver lá no hospital, doente, e falar assim, vamos coisar, ele vai na hora. Ele vai na hora. Eu tô falando a nível de amor. Trepar, você vai trepar mesmo. Ó, você ficou usando esse vocabulário aqui. Será que eu tô bloqueio? Namorar, fazer sexo, você vai fazer mesmo. Mas será que você vai estar fazendo sexo só pra satisfação fisiológica? Ou pra sua satisfação espiritual, amorosa? Ah, e outra questão interessante. Essa que é a questão que eu falei. Você viu como que a gente coloca o crivo em só um ponto? A gente fala de sexo e as pessoas só pensam no sexo no ato fisiológico. Mas é porque muitas pessoas... Mas no casamento, se você só pensar na parte fisiológica, você não tá, mano. Você imagina eu querer fazer sexo com você só pra satisfazer a minha necessidade. Mas é o que eu tô te explicando. É por isso que muitas das mulheres estão traindo, estão decepcionadas com seus respectivos companheiros. Porque o homem, boa parte deles, você é uma exceção. Você é um cara diferente. Você é uma exceção. Mas muitos deles procuram mulher sonora do sexo. Eu já ouvi relato de amiga minha. Não dá um beijo na boca, gente. Chega metendo lá. E aí como é que faz? Espiritualmente falando, o sexo é fundamental. É fundamental. O sexo é parte do desenvolvimento espiritual da pessoa. Mas não só pra você satisfazer sua carne no momento. Justamente. Mas não é pra satisfazer a carne. O sexo é o momento de você conhecer a pessoa. Eu faço um desafio aqui. Quantos casais que você conhece que o casal fala sobre o sexo? Nossa, querida. Essa posição tal não é muito bacana pra mim. Vamos mudar? Ou você gosta que eu seguro você? O que a gente pode fazer pra melhorar o sexo? Você acha que existe esse diálogo? Existe. Pode existir, mas eu acho que é menos. É menos. É menos. Não se fala sobre isso. É um assunto que é tabu. Da mesma forma que o assunto amor virou tabu. Se você falar amor dentro de uma sala de aula, você vai virar chacota. Boa parte da moçada lá vai achar graça da palavra amor. Não tô generalizando. É claro que vai ter os que não. Mas se você fala assim, ô, eu te amo. Pega um menino e fala pro outro menino, eu te amo. Nossa. Nossa, eu quero ver. Ficou banalizado, mas é o rumo que o mundo tá tomando, né? A gente vê, o Starling costuma falar assim que gente solteiro vai pra essas festas aí, né? Eu fico falando, eu falo pra ele, nossa, não sei como é que o pessoal aguenta, né? Todo final de semana em barzinho e não sei o que, nas festas da vida. Aí ele fala assim que todo mundo que sai de casa, que tá solteiro, sai em busca de sexo. E ele falou assim que quem tá solteiro, sai pra, vive em barzinho aí, sai buscando sexo. Falei, Starling, mas não é possível. Aí ele falou assim, é. Eu já fui novo, já fui solteiro. Porque eu nunca frequentei, assim, eu não sou de sair de casa, nunca fui. Nem quando eu era mais jovem. Igual eu falei pra vocês, eu sou mais reservada. Lógico que de vez em quando a gente vai. O cara chega na festa, por exemplo. Você chegou na festa. Aí tem aquela mocinha lá que pra você ela é feia. Pra mim aquela ali é feia, não interessa nela não. Mas tem a que você acha que é o jeito que você considera bonito. Você vai tentar na bonita, a festa inteira. Mas vamos dizer que chegou o final da festa, a que você considera bonita, não te deu moral. Vai na feia. O que e como vai fazer? Vai lá na feia. Aí ele já perdeu a régua, a régua já baixou. Mas por que carregou, baixou? Porque ele precisa cumprir o objetivo da noite. Nem que seja pra dar uns beijinhos ali, mas ele precisa. Ó, isso é relato de um homem que já foi solteiro. Então, eu acreditei nele, porque em alguns momentos a gente vai ficar em roda de conversa. A gente fala disso. E os outros caras concordam, assim, em peso. Que é isso mesmo. Que saem com o objetivo de sexo. Você quer saber outra coisa? Eu já falei isso aqui antes, eu vou falar de novo. O mundo, uma das engrenagens principais do mundo, é sexo. Se as pessoas fizessem sexo de qualidade, até guerras seriam evitadas. É, mas como assim? Você pega uma pessoa que faz sexo com amor. E vamos dizer que esse cara é um ditador. Se esse cara faz sexo com amor, não é o amor deturpado. Esse cara não... Pra que ele vai fazer o tanto de tolice se ele tem amor na vida dele? Um amor verdadeiro, genuíno. Faz sentido, né? Porque o cara busca satisfação no sexo. Mas é o sexo o quê? Fisiológico. Não é o sexo amoroso. Então, investir no sexo amoroso te dá oportunidades de ir além. Você se desenvolver. Acontece que muita gente não faz sexo hoje em dia. Igual você falou, o amor virou tabu. Mas muita gente não faz sexo mais pensando em amor. É o que eu falo. Só o fisiológico. Eu não entendo. É um trem que eu não entendo também. Não é a questão... Ah, mas não é possível. Não sei o quê. Você tá querendo ser muito certinho. Não, não. Tô sendo bem sincera. Eu não entendo como que as pessoas conseguem. Principalmente mulher. Porque homem a gente já sabe que... Qual que é o maior mercado do mundo? Não sei. Depois das drogas. Deixa eu só concluir aqui. Pornografia. Pornografia. Nossa, esse é um assunto pesado. Dava outro vídeo. Pornografia é um dos mercados mais lucrativos do mundo. A gente brinca muito, né? Falando de onifância. Por que o povo mexe com onifância? Porque você vai lá, vai mostrar o seu corpo. Vai ter a turma que quer satisfazer o desejo fisiológico. Vai lá, vai cumprir com a necessidade dele. Você vai ganhar o seu dinheirinho. E beleza. Qual que é a profissão mais antiga do mundo? Prostituição. Então, e eu fico pensando como que as mulheres... Eu falo da parte das mulheres, é óbvio que o homem também. Mas o homem a gente já sabe que ele tem... Não é questão de eu estar sendo machista, não. Mas o homem tem hormônios, mais hormônios que mulheres. São hormônios diferentes. É outra composição. O homem é o seguinte... Esse aí não é eu que estou falando, não. Reservatório de espermatozoide do homem encheu. O organismo dele vai pedir para ele liberar. Pois é. Falou, só, libera espaço. Então, ele vai começar a estimular no homem o desejo para ele liberar o saquinho. Mas eu não entendo também, principalmente do homem também. Mas eu como mulher, eu não conseguiria ter relação sexual com alguém que eu não tivesse nem um pouco de envolvimento. Igual eu vejo, ouço falar aí... Ah, mas a fulana engravidou numa ficada que teve com o cara. Nem conhecia o cara. E eu fico pensando... A primeira coisa que eu penso é nem como é que ela engravidou. Como é que ela teve coragem de ter relação sexual com a pessoa que ela acabou de conhecer. Valores. Que graça que tem. Não, mas que graça que tem. Eu não vejo graça. Eu fico pensando em... Ah, vou ter um prazer ali sem ter um envolvimento sentimental com a pessoa. Então, é. São questões de valores. Não estou sendo machista. Eu também acho que o homem deveria agir dessa forma. Não deveria sair transando com o outro mundo. Se você quer transar no primeiro conto, trans o problema é seu. A vida é sua, você faz o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas, estatisticamente falando, é muito difícil um relacionamento que houve sexo já no primeiro encontro. O seu relacionamento que vai chegar daqui a 40 anos e se falasse, meu casamento tem 40 anos. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode, mas é mais raro mesmo. Realmente. É mais difícil. Tanto é que eu falo que as pessoas têm muito interesse no que é mais difícil. E a gente percebe isso. Não que o que eu faço não vai dar certo. Acontece uma vez ou outra de um casal que começou a namorar jovem ali, a primeira vez e tal, e fluiu e deu certo. Mas é mais difícil. Agora, quando você vê que um negócio é mais difícil de você conquistar, o poder da conquista move as pessoas. Demais. Então, conquistar é interessante. Então, você quer ser uma pessoa mais interessante? Seja mais reservada. Tente se preservar mais um pouco. E o toque físico? A gente está falando de sexo, mas não é só sexo, tá? Eu ia ler umas perguntinhas aqui, mas eu vou deixar para ler depois. Tá. O toque físico não tem que ser sexo. O toque físico é você pegar no ombro, tá? Vamos colocar esse aqui no trabalho? Não tem o funcionário que, às vezes, não está nem importante mais em querer um aumento de salário. Mas se o chefe chegar nele e falar assim, ó, Jaqueline, que trabalho excepcional que você fez, tá? Meus parabéns. Gente, acabou. O resto do dia da pessoa está ganho por causa dos três tapinhas nas costas. E tem outra coisa também. Você falou, sempre vem de lembrar de uma situação. Pode acontecer se a pessoa tiver o toque físico como uma das principais linguagens de, por exemplo, a gente trabalha junto aqui e você é toque físico. Aí você está aqui trabalhando e eu chego aqui em você, ó, Starling. O fato de eu pôr a mão aqui nele faz ele arrepiar todinho. Se a linguagem da pessoa for toque físico e já começa a pensar, opa, será que ela me ama? Então, gente, você fica esperto aí com quem vocês estão me encostando. Porque, às vezes, a sua linguagem não é. Mas se a linguagem da pessoa for, ela vai... Uai, por que essa pessoa está me encostando? Será que ela está com segundas intenções comigo? Será que... Às vezes não, às vezes ela não vai maliciar. Não estou falando só para o lado de maliciar. Mas se a pessoa tiver o toque físico, ela vai sentir alguma coisa, algo a mais. Eu estou sentindo que é o seguinte, aqui, ó. Vou chegar a você e vou te cumprimentar. Norte-americano cumprimenta assim, né? Com as mãos, não é? Isso causa um efeito na pessoa. Agora me cumprimenta de novo. Tudo bem, Jaqueline? Muito bom ter você aqui, ó. Olha onde está a minha outra mão. Esse toque físico, a maioria das vezes, vai causar uma outra impressão na pessoa. Causa até impacto, inclusive. Dez vezes melhor. Então vamos dizer que você está numa entrevista de emprego. Tudo bem, Sr. João? Sou o Starley. Tudo bem, Sr. João? Sou o Starley. O que o Sr. João vai pensar do primeiro e do segundo? O segundo é um cara mais... Por quê? É verdade. Eu falei a mesma coisa e falei na mesma entonação. Mas essa segunda pegada aqui, ó. Matou o Sr. João. E não tem nada a ver com sexo. É. Só para vocês verem que toque físico não é sexo. Por isso tem que ler o livro, não? Gente, tem que ler. Aí quando a esposa fala pra você, para de dar tapa na minha bunda, eu não gosto. Para de dar tapa na bunda da mulher, cara. Dá só lá na hora do love. Lá em casa eu peço pra parar, mas não paro não. Continuo dando. Eu parei. Você parou? Não, tem que continuar então. Porque a gente pede pra parar, mas tipo assim... Não, mas em excesso. Estava em excesso. Eu diminuí. Dá pra poder passar perto, né? Nossa Senhora. Estava até difícil. Mas é porque a mão tem vida própria. Então nós falamos aqui presente, atos de serviço. Acho que deu pra entender bem, né? Toque físico. Tempo de qualidade. O que mais que a gente falou? Palavras de afirmação. Demos uma pincelada praticamente de todas, né? Falamos de todas. Até já falou da questão da traição, né? Que é o exemplo que você não tem esse... Num ambiente que você conviveu, que você convive, não existe isso. Até aquela frase. Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. É justamente isso. Se você está num ambiente em que você vê pessoas que têm mentalidade de crescimento, automaticamente você vai absorver isso e vai passar a ter mentalidade de crescimento. Se você está num ambiente preconceituoso, você vai se tornar alguém preconceituoso. É verdade. Então isso. E ó, gente, no livro aqui, só pra vocês entenderem melhor... Só lembrando, se você interessou no livro, vai estar aqui na descrição do vídeo o link pra você comprar ele, tá? Clica aqui e compra o seu exemplar. Ou presenteie alguém que você gosta. Não precisa ser... Só de repente você é mãe e está vendo sua filha lá sofrer no casamento. Compre um livro desse e manda pra ela. Ó, no final do livro aqui tem dois questionários, que é o questionário... Como o livro é voltado para casais, é um questionário para esposas e um questionário para maridos. Eu vou ler só uma pergunta aqui, só pra dar uma... Pra gerar uma curiosidade, pra você comprar e presentear o seu companheiro, ou então os dois lerem juntos, né? É bom fazer essas coisas de casais também. De uma pessoa comprar e os dois fazerem ali, ou terem um momento ali a dois, né? Pra ler, pra compartilhar e pra melhorar o relacionamento. E a gente disse que melhora mesmo. Depois que eu li isso aqui, eu comecei a olhar pro Sterling com outros olhos. Não é? A gente começa a entender melhor a outra pessoa. As brigas diminuem. Então é muito interessante. Ó, do questionário para maridos. Deixa eu ler uma pergunta aleatória aqui. Ué, mas é a afirmação, né? Verdade. É a afirmação, gente. Aí tá aqui, ó. Por exemplo. Gostaria que minha esposa me abraçasse em público. Aí tem essa alternativa e tem essa aqui, ó. De vez em quando, gostaria de receber um presente surpresa da minha esposa. Aí no caso, a pessoa vai marcando, né? Você vai fazendo o teste e vai marcando. Só que o livro, ele recomenda que você faça o teste só depois que você lê. Por exemplo, vamos pegar a da esposa aqui. Ó, essas respostas aqui eram as minhas. Ai, ai. Por exemplo aqui, ó. Gostaria que meu marido me abraçasse mais. Adoraria que meu marido me trouxesse um presente do tipo. Comprei porque tive vontade. Olha aqui, ó. Gosto quando meu marido me toca. Então, aos poucos aqui, você vai marcando. E aí, ao final, você vai contar as suas respostas aqui, né? As letras. E você vai ter o resultado. E você vai descobrir o que predomina pra você aí. Então, é muito interessante. Assim, se eu pudesse recomendar, recomendaria de olhos fechados. Recomendo. A gente vai fazer o teste. Só de fazer a leitura do livro, ele já identifica qual que é a linguagem. E é um livro fácil, fácil, fácil. Deixa eu ver quantas páginas que ele tem. 218. 218. É, antes do questionário, 196. Aí depois a parte do questionário. Você lê num dia, tá? É um livro que você faz... Num dia você faz a leitura dele. Uma leitura simples. Uma leitura simples que vai melhorar a sua vida, seu relacionamento. Então, eu recomendo mesmo. É isso aí. Eu acho que por hoje, é só, senão a gente vai dar spoiler demais do livro. É. Vale a pena você investir um tempo pra aprender sobre isso. E eu tenho algumas novidades a respeito do que esse livro propõe, mas não vou falar totalmente agora, mas estou organizando aqui, junto com a Jaqueline, um workshop pra casais pra gente poder tratar sobre isso. E agora a gente já tem experiência, né? Gente, eu achei que eu tinha 10 anos de casado, já é uma bagagem. E assim, a gente falando aqui por vídeo, é uma coisa. Quando você já está num ambiente que é pra um ao vivo, né? Num webinário, num webinário, ou então num presencial, é um outro clima. Porque você já está ali pra absorver esse conhecimento. Então, se você viu o valor nisso, acompanha a gente nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai ter essa organização, tá? Contamos com você. Agradecimentos finais agora? Pode começar. Eu queria agradecer a Natália, lá da Capricho Móveis, da Capricho Mais, da Rede Capricho, né? Que estão com 28 lojas na região. Gente, eles têm loja em Quirinópolis, Caçu, Paraneguara. Acho que em Quirinópolis tem, não é? Falei em Quirinópolis? Quirinópolis tem. Eu acho que em Quirinópolis tem. Caçu, Paraneguara, falei, Cachoeira Alta. Aonde mais tem? Até te falei algumas mais cedo. Iporá, né? Itajá também, né? Que eu te falei. Enfim, gente, são tantas cidades que eu até me esqueci. Então, Rede Capricho tá de parabéns, tá? Só por eles estarem apoiando criadores de conteúdo como nós, eu já coloco eles lá no topo do topo, porque tem algumas empresas que ainda tem esse bloqueio de falar, não, não vou apoiar, não é legal e tal. Então, pessoas com a mentalidade diferente, com a mentalidade futurística, já conseguem enxergar o criador de conteúdo como algo inovador. Eu acho bacana, 28 cidades. Você já fez a cota... Não, 28 lojas. É, 28 lojas. Já fez a cota de quantas famílias tem o sustento através de uma empresa dessa? Gerou muito emprego, né? Do tanto de emprego, do tanto que uma empresa dessa fomenta o ecossistema onde ela tá inserida. Então, assim, eu fico muito feliz em ter aqui como patrocinador empresas que têm esse comprometimento, têm esse compromisso com o desenvolvimento do ambiente em que ela está inserida. Tanto o Grupo Capricho, quanto os nossos patrocinadores, são empresas íntegras. Sim. E, acredite ou não, a gente zela por nossos patrocinadores, tá? A gente não aceita empresa que não entrega valor para estar aqui com a gente. É, né? Qualquer um não. Na mesma forma que é uma iniciativa deles como apoiadores de conteúdo, é uma iniciativa nossa receber empresas que geram valor. Então, ah, você vai apoiar... Vou dar um exemplo doido aqui, mas só. Uma empresa tabacaria? Não. Não vou pôr uma tabacaria aqui. Eu não acredito nesse produto, por que eu vou pôr um produto desse para divulgar? É porque as pessoas pensam que, às vezes, patrocínia qualquer um. É o mal dos influencers de hoje. Aceitam qualquer coisa e esquecem do valor próprio, do amor próprio. Às vezes, a pessoa não acredita na ideia, mas está lá falando. Ou porque está ganhando, né? Às vezes, nem ganha dinheiro, mas só ganha produto. E cadê o respeito com as pessoas que te seguem? Cadê o respeito? Eu penso nisso também. Por isso que eu falo que eu sou muito seletiva com as coisas que eu divulgo nas minhas redes sociais. Não divulgo qualquer coisa também, justamente por isso. Eu acho que a nossa essência, ela tem sempre que prevalecer. A gente nunca pode crescer o olho demais. Ah, mas está me pagando tanto. Ou então, nossa, está mandando para mim toda semana. Vou divulgar. Às vezes, eu nem gosto tanto, mas eu vou divulgar. Então, a gente tem que ter esse discernimento na hora de escolher e de aceitar as coisas. Não aceite qualquer coisa. Então, eu aprendi muito isso com o Elton, né? Você não tem que aceitar qualquer coisa. Seja seletivo. Sobe sua régua um pouquinho. Gratidão, capricho por entregar tanto valor no ambiente onde vocês estão, tá? Isso é um exemplo, tá? É uma satisfação ter pessoas assim. Em breve, teremos o Adriano aqui, né? Até conversei com a Natália sobre ele. Foi uma pessoa muito pedida também nas caixinhas. E vamos organizar para ele estar presente aqui nesse programa o ano que vem. Esse ano ele não pode, já está com a agenda cheia, mas ano que vem vai dar certo dele aparecer por aqui. É isso daí. Pessoal, vocês que gostaram desse podcast de hoje, foi diferente, né? É diferente. Começou um pouco mais pesado. Nem foi um podcast, né? Foi um mais de fato. Começou um pouco mais pesado e depois foi ficando mais leve, depois voltou. É porque a vida é isso, pessoal. É um sobe e desce de emoções. Mas compreender isso, entender que as pessoas passam por isso e você começar a fazer essa leitura, gastar sua energia para fazer o seu ambiente melhor, é o que garante o sucesso das pessoas, tá? Com certeza. Você vai ver, hoje eu estava conversando com uma pessoa, tinha um profissional que era o cara dentro da empresa. O cara saiu, ele deixou de ser o cara. Por quê? Porque quando essa pessoa estava dentro da empresa, ele tinha toda uma rede de apoio que permitiam que ele fosse o cara. Quando o ego subiu demais, ele achou que era ele que fazia tudo aquilo. Não entendeu que era equipe. Ele não entendeu que era equipe, se lascou. Então é equipe que manda. É, a gente não anda sozinho, gente. Quem manda é equipe. O BananaCast só é o BananaCast por causa da equipe que está por trás dele. Certo? Gratidão, pessoal. Gente, obrigada pela presença de vocês, por terem ficado aqui até o final. Espero que esse vídeo ajude a você a melhorar o seu relacionamento com seus amigos, com seu companheiro, com a sua companheira. Coloque aí nos comentários alguma situação que você conhece ou manda para nós lá nas nossas redes, para não precisar se identificar, para a gente compartilhar essa história. De repente você passou por algo assim e você pensa, não, isso que eu vivi vai ajudar outras pessoas. Coloque aí, a gente reposta você, marca a sua resposta. Se você não quiser aparecer, a gente não marca. Mas é interessante a gente lembrar que nós somos exemplo, que o que nós fazemos serve para outras pessoas crescerem. Então, sejamos isso, façamos isso. Isso aí, gente. Um abraço. Bye, bye.